Abertura Mostre aquele cuja proteção causou tanta destruição. Abertura Deve reuni-lo a outros de seu povo. Onde? Isso você determina. Canções de eras passadas contam de batalhas entre Mandalore, o Grande, e uma ordem de feiticeiros chamada Jedi. Você espera que eu revire a galáxia procurando o lar dessa criatura e a entregue a uma raça de feiticeiros inimigos? Como deve ser. Aqui não é lugar pra criança. Aonde eu for, ele vai. É, eu soube. Como deve ser. Abertura Legenda Adriana Zanotto